Olá pessoal, olha, estou aqui em São Paulo e neste momento acabo de ser oficializado candidato a deputado federal pela convenção do partido a qual eu pertenço. Quero agradecer muito o teu apoio que já vem demonstrando nesse momento de pré-campanha e agora como candidato a deputado federal escolhido em convenção partidária, a partir de hoje nós vamos continuar discutindo o futuro do estado de São Paulo, o futuro do Brasil, o futuro do ABCDMRR, enfim, estou à disposição, estou preparado, estou animado, energizado para uma campanha do bem e uma campanha vitoriosa. Muito obrigado a todos.